O novo censo só vai começar no ano que vem. Ainda falta muito tempo, mas os técnicos do IBGE já estão nas ruas. Eles realizam uma série de testes para verificar o funcionamento dos dispositivos móveis de coleta de dados, onde são armazenados os questionários digitais. Geógrafos do Instituto também analisam possíveis dificuldades de acesso às residências, por causa de problemas urbanísticos, como a falta de vias adequadas, um trabalho cuidadoso para garantir o sucesso do censo. É nele que a gente vai testar algumas funcionalidades técnicas do equipamento, do aplicativo, além do sistema de controle de coleta e supervisão. A gente testa o entendimento do informante sobre a pergunta, até o entendimento do recenseador sobre a própria pergunta, que é muito importante também para poder a comunicação ocorrer de forma clara. No Rio de Janeiro, o primeiro teste foi realizado na comunidade Tavares Bastos, que fica no Catete, zona sul da cidade. Nessa etapa, foi analisada a estrutura urbana. E depois do carnaval, vão ser feitas entrevistas simuladas. Durante o censo, vão ser investigados os principais aspectos da vida dos brasileiros, como educação, saneamento básico, religião, deficiências físicas, trabalho e rendimento. Entre as novidades do próximo censo, estão o levantamento de informações sobre condições de acessibilidade, como a existência de piso tátil para deficientes visuais. O IBGE também vai avaliar instalações de uso coletivo, como ciclovias, quadras de esportes e praças. O censo 2020 está previsto para começar em agosto do ano que vem. Cerca de 220 mil recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios do país. A ideia é traçar um grande raio-x do Brasil para facilitar a implantação de políticas públicas. O papel do IBGE é justamente mostrar, através de pesquisas, como é que está a realidade brasileira. E aí a gente espera a próxima parte, que é dos gestores públicos, principalmente municipais, mas também estaduais e a União, fazer a parte deles e prover a infraestrutura urbana para as áreas onde foram identificadas a maior carência desses recursos. Então, vamos lá. Então, vamos lá.